Música Tempa traseira com vidro, manual, essa aqui tá pesando Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês no canal Toca Vida Rapaziada, estamos aqui no rolezinho de up Cara, esse carrinho, cara, você sabe o que eu fico mais de cara nos vídeos dos up? É que geralmente não tem a sensação do que o carro passa por causa do ronco dele Porque o ronco dele é grossão, né? É um ronco de três cilindros Ele é bom, parece que não ganha rotação Parece que o carro tá tipo a 3.000 RPM Só que o carro já tá a 6.000, sabe? Tipo, a sensação que o carro passa é bem diferente Mas, vamos lá pro que interessa, rapaz Vocês tão vendo aí, na introdução do vídeo Que a gente meteu a serra em tudo Rapaziada, é o seguinte, calma, calma, calma Vocês já vão ver o processo Vocês já vão ver tudo que vai acontecer nesse vídeo Nesse vídeo, a gente vai pesar as peças A gente vai pesar as peças originais do carro e as que vão ser colocadas Detalhe Vamos explicando já pra vocês, antes que vocês me matem As peças que vão ser colocadas Não são as peças originais do carro de cortada Tá? Porque muita gente falou Ô, mas vai estragar o carro Que não sei o que Não, não, não Calma, calma A gente não vai estragar o carro Em uma hora, mais ou menos Eu monto tudo de novo, original E já era, entendeu? Vou andar na rua Boto tudo de novo Vidro elétrico, bonitinho Sonzinho E fica chique 10 Beleza? Mas, pra pista Cada quilo Cada grama Conta, rapaz No entanto que Até eu vou fazer uma dieta Pra poder Diminuir o peso Quer dizer, já entrei em dieta Hoje é quinta-feira E eu, na segunda-feira, entrei em dieta Então, assim Tô perdendo as graminhas aí A minha ideia é perder uns 10 quilos Mais ou menos do que eu tô agora 10 quilos no carro É bastante coisa, rapaziada Vocês vão ver que isso aí Muda bastante coisa Então, detalhes Sobre o vídeo de hoje, rapaziada O que que vai ter? A gente vai pesar as peças A gente vai Comparar a original com a cortada Vamos mostrar pra vocês também O processo de desmontagem O processo de montagem das novas peças Vocês vão ver que é bem tranquilo É bem sossegado mesmo Não é um bicho de sete cabeças É tudo reversível A gente não vai fazer nada no carro Que não seja reversível Nada Não vamos cortar o carro Vamos cortar as peças Mas não vamos cortar o carro Beleza? É isso aí que eu devo adiantar pra vocês E, rapaziada Voltando ao assunto do up Cara, esse carro Ele é estranho Todo vídeo de up Que vocês virem Parece que o carro Oh, oh, oh Parece que tá morto Qual pode ser um foguete? 300 cavalos Oh, oh Entendeu? Cara, ele não passa a sensação Pelo barulho Não passa a sensação Do que que o carro é Quem tem o up Pode me falar Certo? Eu ia trazer mais conteúdos Do up Aqui no canal Mas Eu trouxe dois vídeos E os dois vídeos Não foi muito aceito Pelo público Se vocês colocarem aí embaixo Ah, aposta mesmo assim Beleza, eu coloco Mas isso aí é muito ruim Pras métricas do YouTube Ele derruba a gente Então assim Eu vou começar A postar os conteúdos Do up Lá no Instagram Pra quem não conhece Arroba Toca a Vida Rapaziada Falando no Instagram também Adesivos Comunicação visual Banner Tudo que vocês precisarem De comunicação visual Uniformes esportivos também A gente faz Uniformes profissionais também Chama lá Arroba Ak Ponto Visual Ponto Arte Ou chama no Arroba Toca a Vida Porque a gente Conversa por lá também Então basicamente é isso Rapaziada Números de arrancada Vou estar postando fotos aí Pra vocês Bem bacana A gente faz também Faz personalizada Faz adesivos Assim personalizados Então assim A gente faz Bastante coisa A única coisa Que a gente não faz Por enquanto E talvez não vá fazer Não num curto período de tempo É a aplicação dos adesivos Exceto casos raros Exceto casos raros Mas Geralmente a gente não faz A aplicação dos adesivos A gente só Entrega o adesivo Pronto E daí A aplicação é por conta Do Proprietário do veículo Ou Da onde for aplicado Fechou rapaziada? Espero que vocês tenham Entendido Todos os recados E vamos lá Pro que interessa Mas mano Quem tem up Sabe Rapaziada Esse carro aqui Caralho O bagulho é bruto O bagulho é bruto É que não dá pra vocês Verem na verdade Seu puta Eu podia ter trazido O suporte de cabeça Aqui pra conversar com vocês Mas eu esqueci Não dá nada Mas assim Esse carro é um Mini Mini não né É um kart grande Por que? Ele é bom de curva Ele Claro Eu tô com Mola esportiva No carro Mas ele é Tipo Excelente De curva Ele é Ligeiro O carro é ligeiro Por exemplo Tô parado no sinaleiro Com o Gol E tem outra pessoa Com esse up aqui Ou qualquer outro up do lado Se eu sair E querer acelerar O up já foi Entendeu? Por que acontece? A turbina Acende muito rápido É um carro Muito leve Se não me engano Ele tem o mesmo peso Do Gol Então não adianta Colocar peso Potência Nesse Sinaleiro Sinaleiro Se você sair Despreparado Com o Gol O up O up saindo despreparado Dá um pau No seu gol Tá? Esse up Não só esse Os ups TSI De 0,80 por hora Saindo Junto com Com o Jetta Original no caso O Jetta Golf Essas coisas Cara O up anda na frente Porque ele dá um pulo na frente Aí depois Os outros 2,0 TSI Vem buscando Mas geralmente é assim É dar um pulo na frente Para buscar Depois dos 80 por hora Talvez mais Tá? Os 1,4 TSI Geralmente Vai pegar Depois dos 140 Mais ou menos Originalmente Os ups Vêm com 105 Cavalo de roda Mais ou menos 101 105 Depende De como Tá o motor Do carro Esse aqui Original Tava 101 A gente passou Ele pra 132 Só com Reprogramação Reprogramação Da MT3 Então Cara 132 De roda Num carrinho Bem leve É engraçado No meio Da rua Assim No trânsito Cara Eu falo pra vocês Não passa raiva A galera Que passa raiva Com esse carro aqui Porque os caras Ficam bravos De verdade mesmo Engraçado Mas é isso aí Rapaziada Cheguei num dos Destinos aqui Que eu tinha que chegar Mas pro final A gente volta Com o vídeo aí Mas pro final Não Pra vocês Vai ser alguns segundos Fechou? Tamo junto Segue o vídeo E aí rapaziada Vamos então Pro vídeo Mostrar aqui pra vocês Estamos aqui Já na oficina Uma das portas Que a gente Vai usar É essa aqui Tá É Vamos tirar Essa aqui E hoje O objetivo É pesar Essa aqui Que vai ser guardada Pesar ela Com vidro elétrico Tá Tudo jeito Que tá E pesar Essa aqui Que a gente Vai depenar Ela Tá Vai tirar Vidro Vai tirar Tudo A gente só Vai ter que calcular Mais ou menos Quanto que vai De policarbonato Mas policarbonato Aqui em cima Eu acredito Que vai mais ou menos Na base De uns 500 gramas Mas vamos jogar Um quilo No máximo Mas não dá Isso Não dá É muito leve O policarbonato Aqui Vamos depenar tudo Vamos mostrar pra vocês Tudo Como é que corta E tudo mais Aonde que a gente Vai cortar E tem os detalhes Tem tudo Assim Aonde vai cortar Pra não ferrar Com a estrutura Da porta Essa porta Que é uma porta Meio PT Pode ver Que tá Meio Tortinha Ali em cima Mas como vai O policarbonato Por fora Vai tampar Essas coisas Eu nem ligo Mas mano Vamos Pô Arrebenta Então Que eu tô Ansioso Tô ansioso Pra ver Como é que vai Ficar Fechou Bora lá Rapaziada Vamos lá Então rapaziada Vamos começar Desmontando os vidros Tá Vamos tirar Tudo isso aqui Eu vou postar Bem resumidão Pra vocês Porque nosso interesse Não é muito Mostrar a parte De desmontagem Que isso aqui É a coisa Mais simples Que tem Então vamos Desmontar A máquina De vidros Ali Borracha pesa Então vai tudo Pro lixo Meu Deus Será que tá Novo Essa borracha Caralho rapaziada Só de tirar Os vidros A porta Já ficou Bem mais leve Nossa Bem mais leve Mas ainda A gente vai Aliviar Bastante Ela Essa lata Que é mais grossa Falar pra vocês E sai borracha E sai acababeu Sai tudo E sai borracha O que o pessoal faz? Eles cortam A porta Aqui, ó Entendeu? Acho que eu vou ter que fazer isso Porque ela é De uma chapa dupla Vou cortar aqui, rapaz E aí E aí E aí E aí E aí E aí então rapaziada terminei que uma das partes do corte tá é tirar essa manta que essas coisas que só servem pra pesar no carro então rapaziada terminamos essa parte tá é eu tô com uma outra tampa ali que ao invés da gente montar isso aqui que tem essa que ela tem trava elétrica tem um monte de coisa aqui essa que eu não vou desmontar agora vou montar só quando for mexer no carro então assim vamos desmontar a porta aqui certo que tá mais fácil a gente vai pesar a porta certo e daí depois a gente vai pesar aquela porta ali e depois a tampa traseira ea tampa aliviada fechou então bora rapaziada rapaziada vou pegar a balança lá não vou desmontar ainda ali porque ainda tem que preparar o chicote dos fios coisas que para deixar plug in place fechou então bora lá e aí rapaziada seguinte essa porta aqui eu vou pesar comigo em cima puxando a porta porque para gente ter a base porque ali ela tá enroscada nos fios aí não vai dar para colocar ela inteira em cima da balança mas aqui então vamos me pesar só para trazer para vocês o resultado pronto vamos lá se pesar lá rapaziada vamos ver noventa e sete e oitocentos tá então que passar disso a gente soma e vamos ver lá vou tentar rapaziada o reservou oi a lá 121 e-mail eu não consigo segurar mais é muito pesado fazer as contas aí deu cara uns 25 quilos da porta alto-falante vidro elétrico as coisas erradas vamos pesar agora aquela porta ali para a gente ver essas coisas erradas aqui de perto falar rapaziada 10 quilos só que ainda vai sair tá vai sair essa parte aqui que acabou meu disco de corte então pode tirar um quilo aí rapaziada então rapaziada é então como vai sair esse pedaço vai sair mais uns reforços mais coisas erradas eu acredito que vai para 10 quilos e meio mais ou menos 500 gramas talvez 10 quilos beleza outra coisa tem mais esse pedaço para cortar tá vendo que acabou meu disco então não terminei de cortar então tem esse pedaço para tirar aqui tem aqui a toda essa parte aqui então assim tem bastante lá tá para tirar dessa porta ainda então não é o resultado final tá 11 quilos não é o resultado final basicamente tiramos 15 quilos só nas portas 15 quilos do lado né fora outro lado ainda que tem que tem que tirar lá mais 15 quilos aquele lado então vai estar soma aí para vocês não na tela de vocês bora para o próximo item aí rapaziada tampa traseira com vidro normal olha lá 14 quilos e 400 pode colocar 600 gramas de fiação e de trava elétrica que tem na tampa do meu tá fora os dois amortecedor também que vai sair dois amortecedor traseiro então vamos vamos arredondar tudo aqui para 16 quilos e agora sim temos aqui para quem conhece a tampa conhece quem não conhece não conhece vamos agora para o truque a tampa aliviada rapaziada vamos ver lá quanto que pesa vamos pegar aqui olha lá rapaziada 5 quilos e 600 e ela vai desse jeito aqui tá sem trava sem nada modo killer modo sensacional quem tá vendo adesivo conhece quem não conhece não conhece rodas ou vai ser essa aqui certo essa aqui vai ser o modo ultra killer master blaster você já vai entender o porquê essa aqui tá pesando 10 quilos 9 pouquinho vamos colocar 10 quilos as pro star sala 4 pesa 12 se não me engano ou 13 depois eu vou confirmar então assim vamos ver vamos para o tudão vamos com aquelas ali se for para o mais ou menos vamos com as pro star atrás e vamos comparar com essas aqui apesar que não dá para comparar porque o 83 que eu vi isso foi com aquelas rodas então assim mas só para a gente ter uma base aquelas ali elas têm se não me engano 19 ou 20 quilos com o pneu tá então assim já tiramos mais 10 quilos de cada lado na traseira quilos de cada lado na traseira vamos somar o 83 eu já fiz com esse com essas rodas mais fina mas mas vamos lá então tirou 20 quilos de roda que é 10 de cada lado a tampa traseira tirou 10 quilos 30 quilos de porta que 15 quilos aqui 15 aqui mais 10 quilos lá na traseira então tiramos 40 quilos rapaziada 40 quilos mais 20 de roda já deu 60 quilos se a gente pegar mais alguma coisinha para aliviar aonde que a gente vai chegar nesse alívio né então assim é então tiramos 60 quilos aqui de roda tampa traseira e as as duas portas a gente pretende eu vou até pesar eu tenho um vidro lateral desse aqui a gente vai pesar ali só para a gente ter uma noção do que que pesa esses vidros para a gente ver o que dá para tirar aqui também vamos pesar lá aqui rapaziada vidrinho traseira de gol ó pesa 2 quilos e meio policarbonato vai pesar mais ou menos umas 500 gramas acredito eu então tiramos mais quatro porque se eu vou colocar os policarbonato atrás tá os lexã do jeito que vocês preferirem então assim então temos 64 quilos a menos isso a gente vai ter na próxima e como eu falei para vocês no início do vídeo eu tô de dieta também e vamos tirar mais 10 quilos de mim então a gente vai 74 quilos mais leve do que a última vez 74 quilos rapaziada vocês não estão entendendo 74 quilos é uma pessoa a menos no carro basicamente então assim qual que vai ser a tentativa primeiro a gente vai acelerar com o carro do jeito que tá só vou trocar os dois tirar esses quatro quilos aqui e acelerar com o carro pesado na pista aí depois a gente vai tirar tudo e botar as peças mais leves tá com isso a gente vai ver a diferença real diferença mais pesado e menos pesado vamos ver o que vai mudar se nos 60 pés vamos mudar nos 100 metros aonde vai mudar parcial do carro certo então é isso rapaziada quis adiantar para vocês mais ou menos quanto que a gente vai aliviar no carro vocês viram que a gente vai para o ruim mesmo é para maldade para o crime vamos com porta aliviada tampa traseira aliviada e o próximo passo a gente vai fazer uma coisa diferenciada a gente vai fazer algo diferenciado que é o que a gente vai aliviar o freio traseiro só que assim isso não vai ser já vai ser para as próximas vezes a gente vai fazer ou botar freio de moto atrás com cubo de alumínio tudo mais levinho ou a gente vai partir para isolar o freio traseiro tá vocês podem falar é louco é louco andar gol quadrado é com a traseira aliviada com freio bom atrás isso é loucura tá então vamos vamos esperar aí rapaziada antes de falar qualquer coisa fechou rapaziada então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo vídeo é muita gente tem certeza que vai falar não faz isso não sei o que vai cortar o carro não a gente não está cortando nada do carro a gente cortou ali uma pecinha mas não é do carro ela vai vir encaixado aqui tudo bem mas não é do carro fechou rapaziada eu acho que é basicamente isso é basicamente isso então tá bom rapaziada até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado aí do episódio de sexta que é isso aqui já estamos no quarto episódio da das sete segundos da casa da saga dos sete segundos né e rapaziada eu tô me animando de um jeito eu tô ficando cara frenético com essa série essa série galera tá comentando tá curtindo tá vindo no meu direct tá vindo conversar comigo pessoalmente é no whatsapp também a galera tá vindo então assim tão torcendo pela gente para quem não tá acompanhando se inscreve no canal segue aí a gente vocês vão ver aí que tem o episódio 1 2 e 3 já no canal e agora o quarto episódio a gente atualizou tudo que vai ser feito segundo a gente começou a mexer no motor o terceiro finalizamos a parte de baixo agora o quarto episódio parte de peso parte de alívio de peso rapaziada não é fácil lidar com isso aqui é muito difícil a gente vai descobrindo coisas novas então é assim rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo um vídeo bem legal é uma curiosidade que eu tinha muito tempo já sobre essa questão do alívio de peso e é isso aí rapaziada então vamos 75 quilos mais leve para a próxima etapa estou me esforçando na dieta hoje a mãe já falou que eu tô mais um chute mas é isso aí rapaziada vamos ver na sequência eu tenho mais ou menos uns dois meses para perder esses 10 quilos aí pode ser que o pé tá dois meses não acho que os três meses porque talvez no começo do ano não vai ter nenhum é rachão dos brotos que a gente sempre vai mas eu tô animado rapaziada ansioso para ver o que vai acontecer na sequência e espero que vocês estejam gostando também dessa série fechou rapaziada obrigado a todos os parceiros do canal lm preparações high tech racing lá que sempre fornece para a gente o dinamontro sempre partida aberto sempre t3 na partida do up ele sempre parceiro também sempre junto com a gente e cara tudo tudo mundo que está junto aí tem bastante gente ó dts auto pés segue lá que eles são parceiros da gente são muito amigos nós tem novidades vindo rapaziada a árvore de natal mais cara que vocês vão ver com peças de carro e não é para o meu carro beleza só espalha para o próximo vídeo fechou tamo junto até o próximo vídeo que é nóis